Virando o Jogo, oferecimento Banrisul. Banrifest, peça já a sua, direto no app Banrisul Digital. E claro, navegue no 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. Claro, deixe o sol entrar. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020, nos canais 24 e 524 da RDCTV ou também no site rdctv.com.br barra ao vivo ou no YouTube RDC Digital. Nesta sexta-feira, para falar bastante aí da rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional entrando em campo às 5 horas da tarde para pegar o Botafogo, jogo pela competição nacional que vale a manutenção da liderança do Brasileirão. E o Grêmio que tem o jogo decisivo contra o Caxias na Arena às 4 horas da tarde, partida aí que vale a taça do Campeonato Gaúcho e você vai ficar de olho. E vamos falar bastante também das partidas do Campeonato Nacional. Nesta sexta-feira, nós recebemos Guilherme Paz, apresentador do RDC Esporte, Marcelo Salsano, jornalista, e eu tenho a honra de contar nesta sexta-feira com o meu amigo e presidente da Associação dos Clonistas Esportivos do Rio Grande do Sul, Alex Bagé. Tudo bem, Bagé? Tudo bom, Tiago. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Um prazer estar aqui com vocês, que eu estou entre amigos, né? Trabalhei muito tempo com o Salsano, o Gui já é um amigo de longa data aí, meu cliente lá nas resenhas de quinta-feira. Minha dupla de ataque. No começo aí de carreira, quando a gente trabalhou junto lá na Rádio Grenal, passamos muitas madrugadas, né? Muitos apertos trabalhando. Então, feliz de estar aqui com vocês para a gente falar um pouco também da SEG, que em função dessa pandemia a gente tem enfrentado uma série de dificuldades, inclusive porque a gente tem uma quantidade muito grande de profissionais de imprensa, que toda vez que a gente fala na imprensa, de maneira geral, eu comparo muito ao futebol. Quando a gente fala no futebol, a gente imagina o jogador milionário, o jogador que ganha bem, o jogador que anda com o carrão, e nem todo mundo é assim. E na imprensa, infelizmente, é a mesma situação. Então, nesse período de pandemia, onde os jogos pararam, muitos colegas não trabalham nas grandes emissoras, né? Que automaticamente tem ali uma garantia de ter o salário. Então, ficou numa situação bastante delicada. Eu fiquei muito... Uma das partes mais tristes da minha vida, nessa época de pandemia, foi ter que pensar de que maneira eu poderia auxiliar o cara que está precisando. Então, a SEG acabou tendo que colocar à disposição cestas básicas para colegas. E isso é muito duro. A gente tem muito de falar. Porque o cara tem a mesma profissão que eu. E por que, graças a Deus, eu não estou precisando daquilo e ele está? Então, é uma situação que mexeu muito com a cabeça da gente nesses últimos meses. Branquei um pouco do cabelo e da barba para isso. E depois foi um segundo passo, né? De tentar convencer o governador do estado, Eduardo Leite, de que o futebol tinha que voltar. De que a gente precisava, aos poucos, com todos os cuidados, retomar a nossa vida. E é o que a gente está conseguindo fazer. Agradecer o presidente Luciano Oxman, da Federação Goiça de Futebol. Maurício Andrade, que é um cara lá na Federação, que tem auxiliado muito para a gente conseguir fazer com que a imprensa participe, com todo o cuidado, com toda a restrição. Tivemos uma outra vitória com a volta do Campeonato Brasileiro, né? Porque a CBF, ela tinha uma ideia diferente da participação da imprensa. Mas eu quero agradecer, principalmente o espaço aí, para a gente poder estar falando um pouco também dessa situação que a gente passou. Mais que aos poucos, a gente está tirando de letra. Está fechando o Campeonato Gaúcho no domingo. Daqui a pouco tem retomada já da Libertadores da América. E estou à disposição de vocês aí. E você citou, né, Bagel, o trabalho que a CBF também fez. E você é vice-presidente da SEB também, né? É, da Nacional. Da Nacional, né? Então, o protocolo montado pela CBF até detalhava que a CBF é que organizaria as questões dos repórteres no estádio. Mas aqui no Rio Grande do Sul é diferente, né, Bagel? É que, na verdade, nós que nascemos no Rio Grande do Sul, a gente já nasce com uma vontade de brigar, entre aspas, por tudo. Tu nasce Ximango Amaragato, tu nasce Colorado Gremista. É sempre uma coisa ou outra, né? E em 2015, quando eu já era vice-presidente da SEG, o presidente era o Edgar Vaz, mas nós entramos contra a CBF, judicialmente, não para comprar uma briga para a CBF, mas para mostrar para a CBF que quem tem credenciado são as associações. Porque a CBF, o que que acontecia? Por exemplo, o Marcelo Salsano trabalha numa grande emissora, ele não precisa se preocupar com isso, porque a grande emissora faz o credenciamento. Só que nós tivemos no Rio de Janeiro um fato que, infelizmente, depois acabou chegando em São Paulo e já chegou aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, muitos profissionais de longa data, de 20, 30 anos de carreira, eles acabaram sendo demitidos dos grandes veículos e não eram mais absorvidos pelo mercado. Então, esses profissionais começaram a migrar para as web rádios. Então, dentro da SEG, o que que nós fizemos? Nós organizamos um departamento obrigando que essa web rádio tivesse toda uma documentação, que esse profissional tivesse um registro, e nós mostramos para a CBF, olha, quem tem que credenciar são as associações. Por quê? Porque um determinado profissional, ele se inscrevia, ele se credenciava via o site lá para fazer o jogo e era vetado pela CBF. Às vezes, um cara que tinha mais tempo de carreira do que eu tenho de vida. Então, nós conseguimos mostrar por A mais B para a CBF que era assim. Nos deram uma liminar em 2015 e logo que eu assumi a SEG em 2018, no início de 2018, isso foi transformado em sentença favorável. Por que que eu estou contando toda essa história? Porque quando chegou agora para recomeçar o Campeonato Brasileiro, automaticamente a CBF me chamou, assim como todos os outros presidentes, e hoje eu sou vice-presidente da Associação dos Coronistas Esportivos Brasileiros, a SEG, e nós mostramos para eles, para encurtar para vocês, o único estado no Brasil todo que faz o credenciamento direto é o Rio Grande do Sul. E eu posso garantir para vocês que todos os outros estados, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, todos têm muitos problemas, porque a CBF escolhe quem entra e quem sai. Então, graças a esse documento, que hoje é uma sentença favorável, para os advogados que estão me acompanhando, devem imaginar, não é fácil você ganhar da CBF, é uma banca gigantesca de advogados, e a gente, na verdade, não entrou no conflito. Nós apenas mostrávamos que nós não queríamos tirar nenhum poder da CBF, apenas trabalhar para a CBF, porque a associação que ela acaba fazendo é filtrar todo esse grupo de profissionais e organizar dentro do estádio. Então, a gente conseguiu esse convencimento. O diretor de comunicação da CBF hoje é um gaúcho, é o Douglas Lunardi, vocês conheceram, trabalhou muito tempo aqui no Grêmio. Então, hoje, de uma maneira diferente, com muitas videoconferências que a gente acabou fazendo, nós convencemos mais uma vez que era a melhor maneira de fazer, e aos poucos a gente vai retomando. Não vai ter nada, a CBF até tem uma informação, que a CBF acredita que a partir de outubro seja possível já começar a abrir para público nos estádios, de uma maneira completamente diferente. O Beira-Rio cabe 50 mil, não vai liberar nem para metade, vai liberar para 10, 15 mil, mas a CBF já trabalha com essa possibilidade. A partir de outubro, independentemente de ter vacina ou não, a partir de outubro já começar a liberar a presença de público. É, até como teste de observação por parte da CBF, vai ter agora a final do campeão da Liga Europa com o campeão da Champions League, lá em Budapeste, que também será um evento com 30% da capacidade do estádio. E vai servir como observação. Vai servir como observação. Todo mundo está aprendendo, buscando a melhor alternativa para a máquina não parar de girar, seja na questão do comércio, no futebol, no trabalho, no serviço, porque estamos vivendo um mundo diferente que a gente não tinha conhecimento, né? Presidente, nessa questão, como é que foi a volta do futebol? Chamar de presidente. Se eu chamar de camisa 9, e aí, ó, onde é o camisa 9? Sextou, conheço de saudades daquele futebolzinho nas quintas-feiras, então, Alex Bajé, o melhor centroavante do futebol do Rio Grande do Sul. Vamos lá, sim, me dá de rastro. Lá no Santo Antônio. Lá no Santo Antônio, depois, quando liberar também. Aí vale, com certeza, apostado. O futebol da Europa voltou bem antes do futebol brasileiro. Como é que vocês, na SEG, também nacionalmente, mapearam? Como é que estava sendo o trabalho lá para adotar aqui no Brasil? Ou não existiu isso? Não, existe. É que, na verdade, hoje, o Guilherme até é muito mais fácil, né? Talvez, se nós estivéssemos em décadas pré-internet, fosse muito mais difícil, né? Hoje, você consegue pelo WhatsApp. É muito fácil conseguir o contato de alguém e buscar algum tipo de entendimento. É que a grande preocupação, e até isso serve também para que eu explique o porquê que o Campeonato Gaúcho foi mais restritivo, porque o governador do estado, Eduardo Leite, ele tinha uma ideia... O governador, ele não é um adepto do futebol, para deixar, em algumas palavras, um pouco mais bonitas. Ele não gosta muito do futebol. Então, o governador, automaticamente, ele, naquele momento, ele tinha também uma pressão muito forte da opinião pública, né? Pô, se fecha daqui a pouco o comércio, por que vai liberar o futebol? E aí, nós começamos a ter alguns tipos de contato, mostrar que, na verdade, a gente tentava fazer o mais restritivo possível. E aí, o que aconteceu? Para contar uma situação para vocês, assim, o atual secretário estadual de esportes, que é o secretário Francisco Vargas, ele é um cara que vem do judô. Mas, também, o ex-secretário, que era o João Delis, ele também era do judô. Só que o João Delis, naturalmente, ele era um cara que gostava de circular no meio do futebol. Ele é um cara com um monte de tipo de característica. Muito pelo Beira-Rio. Torcedor e tal. Então, era um pouco mais fácil de se falar da secretaria de esportes sobre futebol também. Então, a gente encontrou uma resistência muito grande. O secretário Francisco Vargas chegou dizendo uma entrevista, lá na Rádio Bandeirantes, de que nós teríamos que ter muita criatividade para conseguir convencer o governador a liberar o futebol. E, na verdade, nós não tínhamos criatividade. Nós tínhamos um protocolo muito seguro, feito por autoridades médicas, deixando muito claro que seria uma restrição muito grande, quase nada de profissionais presentes no estádio, porque a gente precisava, o entendimento, Guilherme, era que a gente precisava voltar o futebol. Esses colegas que eu acabei de citar, da situação um pouco mais complicada, eu vou fazer um desenho muito prático. Por exemplo, eu trabalho no Grupo Bandeirantes. Então, graças a Deus, se tudo der errado, eu tenho lá o meu salário garantido na Bandeirantes. E alguns colegas autônomos, independentes, eles dependem de vender aquele jogo. Então, o que acontece? O cara pega lá um valor hipotético, vamos falar em português, claro, tá? Vamos lá, R$300. O cara vende lá para farmácias do seu Zé. E aí o cara paga para ele, porque ele vai ter o jogo para entregar. A partir do momento que ele não tem mais o jogo, ele vai chegar na farmácia do seu Zé e o cara vai dizer assim, cara, não tem jogo, como é que tu vai me entregar isso aí? Então, a nossa primeira ideia, por mais que fosse muito restritiva, com quase nada de imprensa dentro do estádio, nós tínhamos a garantia de que, pelo menos, faria pela imagem. E aí a imagem não foi só o pequeno, foi o pequeno e os grandes, não teve privilégio para ninguém. Só ficava lá os cinegrafistas da RBS e um repórter da RBS, ninguém mais. Então, não teve a Rádio Gaúcha, ela pertence ao Grupo RBS? Não interessa, ela foi tratada igual a qualquer outra web rádio. A gente teve muito esse cuidado, não vai ter privilégio para ninguém. O que nós conseguimos, que eu consegui agora, na quinta-feira, conversando muito, tanto com o governo do Estado quanto com a Federação Gaúcha de Futebol, disponibilizaram seis vagas para repórteres. E aí o que você faz? Você estabelece um critério, então você vai naqueles que estão há mais tempo fazendo. Então nós liberamos para quatro veículos de Porto Alegre, dois veículos de Caxias do Sul, para valorizar também o trabalho dos colegas que estão lá. Mas foi isso, imagina, liberou seis vagas. E mesmo assim deu briga. É, porque nem todo mundo entende que a gente vive um outro momento, não é a mesma coisa. Não é. A gente queria estar vivendo normalmente, hoje a gente não consegue combinar um jantar. Então, Bagel, a SEG então liberou um repórter da Rádio Gaúcha, um da Guaíba, um da Madeirantes, um da Grenal. Eu não vou te lembrar, sim, não vou lembrar exatamente... Rádio Caxias e quem mais? É, a Rádio Caxias... Ah, e aí o segundo veículo que seria de Caxias, eles optaram, porque ninguém obriga nada, né? Optaram por não fazer o jogo. Porque muita gente ainda, muitos colegas, tem algumas emissoras, inclusive que estão na fila, que, só, Bagel, não te preocupa com a gente, porque a gente, enquanto não tiver vacina, a gente não vai mandar ninguém. E aí teve um veículo de Caxias que estava confirmado e que abriu mão. Disse assim, não, a gente não vai mandar ninguém. E aí, com isso, na ordem da fila que a gente tinha lá, acabou entrando no seu não ter convocado a Rádio Grêmio. Que também, ninguém usando o cabine, todo mundo nas arquibancadas, só repórter, nenhum narrador. Porque no entendimento lá do protocolo, como o narrador, ele fala muito mais, acaba escapando lá uma saliva, alguma coisa, então é um cuidado. No protocolo do Campeonato Brasileiro, a gente coloca dentro da cabine só o narrador. Não fica nem o técnico junto. Então, é uma coisa realmente complicada. É um novo momento que é muito difícil da gente conseguir se adaptar. É mais fácil entrevistar ou ser entrevistado? Entrevistar, cara? Com certeza. Não sei se perguntar mais. Eu estou conversando com vocês, eu não estou sendo entrevistado. Eu estou conversando, mas é muito mais fácil entrevistar, até porque a gente pergunta. Aliás, a gente vai lá e tenta deixar o entrevistado constrangido. E em cima dessa resenha, deixa eu mandar um abraço para o assador da resenha, Nelson Fialho. Está no assalto de show de bola, meio time do resenha aqui no Virando Jogo. Eterno mito, a gente chama ele de mito. Beijo, toda a família Fialho. O Bernard, que é o filho, que é chefe churrasqueiro também, que vai ser papai agora. Vai ser papai, mais uma vez. Beijo na família. O Bernard acabou usando um pouco mais a pandemia. Tu ia fazer uma pergunta aqui. Bagé, como é que está o impacto agora por conta da divisão de acesso? Porque tem veículos também no interior do estado e os profissionais não vão trabalhar. Esse é um problema muito grande que foi criado aí. A gente sabe, inclusive, que tem clubes que se prepararam. Eu tenho conversado lá com o pessoal do Glória de Vacaria, que fez um investimento muito grande, um investimento na casa dos dois milhões de reais para jogar uma divisão de acesso. E a minha preocupação daqui para frente é justamente essa, Guilherme. porque os colegas que naturalmente precisam desse futebol acontecendo, dos treinos acontecendo para que eles possam preencher programação, para que eles possam entregar as contrapartidas comerciais, sem o futebol, o que vai acontecer? E não adianta pensar assim, ah, não, mas o cara vai começar a acompanhar o jogo do Campeonato Brasileiro. Mas é que tem algumas emissoras tradicionais do interior que é o acompanhamento do time da cidade. O público que consome o trabalho de determinado profissional, ele está muito mais voltado para aquele time da cidade. Por exemplo, lá na minha cidade de Bagé, o cara quer ver o jogo do Guarani, ele quer ver o jogo do Grêmio Bagé. Entendeu? Ah, daqui a pouco ele prefere ver isso do que ver um Grenal, do que ver um Grêmio e Palmeiras, um Internacional e Flamengo. O público é muito local, consome com um pouco mais de velocidade aquele produto do time da cidade. Isso vai ser um complicador. Com certeza. Ainda falando da organização de jogos, Bagé, a gente está faltando aí pouco menos de um mês para o retorno da Copa Libertadores da América, que é um evento completamente diferente. Já tivemos algumas mudanças nesse meio tempo. A própria questão de transmissão de lives, a proibição por parte da Comebol, por exemplo, de transmissão de lives dentro do estádio, dentro do palco da partida. Já teve alguma conversa com parte da Comebol, da organização do torneio, como é que vai funcionar, se vai ser um protocolo igual da CBF, da Federação Gaúcha de Futebol. Como é que andam essas conversas? É que como é que a gente acaba agindo. Eu costumo dizer que lá na SEGA a gente nunca é pego de surpresa porque a gente trabalha com a prevenção de muitos jogos. Por exemplo, Campeonato Brasileiro, fechei o jogo que vai acontecer no sábado, eu já estou trabalhando o da quinta-feira. É assim que a gente sempre faz. E nós seguimos algumas rotinas, alguns protocolos, quase que uns roteiros. Então o que a gente faz é oficiar todas as entidades, e claro que a gente já fez isso também com o departamento de comunicação e também com o departamento de competições lá da Comebol. Só que a resposta que a gente tem recebido é tão incerta quanto o que a gente está vivendo hoje com a pandemia. Porque depende de uma série de fatores. Você não sabe como é... Se definiu uma data para voltar, mas não sabe ainda como é que as próprias fronteiras estariam funcionando. Como é que vai funcionar a malha aérea, se daqui a pouco vai ter que centralizar em determinados países para que isso possa acontecer. Então é mais ou menos assim. É como se você entrasse em contato e diz, pô, como é que vai ficar o credenciamento? O cara disse assim para ti, só um pouquinho. Eu não sei nem como é que vai voltar aí. Então dá uma segurada aí. Então a gente fica o tempo inteiro acompanhando, usando contatos que nós temos aqui mesmo no Brasil de pessoas próximas, né? A direção da Comebol. Mas é uma incerteza muito grande ainda de que maneira vai acontecer. Até porque tem um outro problema novo, que é detentora de direitos, né? Porque está uma briga lá, muita gente está meio abrindo mão, não sabe quem é que realmente vai transmitir. Pois é, a Globo rescindiu. É, então esse é um complicador. Aí imagina como é que está na cabeça dos caras da Comebol. Aí eu mando o ofício, ligo para os caras e tal, os caras dizem, não, dá uma seguradinha aí porque eu ainda tenho que resolver aqui quem é que vai fazer, quem é que não vai fazer. Mas a gente está, dentro das possibilidades da nossa competência, a gente está tentando pelo menos descobrir o que vai acontecer. Mas é uma incerteza muito grande ainda. É, e a Comebol, né, já não é de hoje, ela sempre agiu dessa forma, ela sempre coloca todos os profissionais de imprensa ou nas cabines ou em pupitres. Há muitos e muitos anos, a Comebol, ela não coloca repórter no gramado. Então, agora, imagino eu, né, Bagé, as medidas ainda mais restritivas. Vão ser mais restritivas. Por exemplo, vamos falar uma situação muito clara, assim, para quem está em casa. A zona mista é onde acontece todo aquele acotovelamento lá, um monte de repórter em cima de um mesmo entrevistado. Senhores, isso aí, enquanto não tiver vacina, uma vacina testada e comprovadamente eficaz, não vai acontecer. Serão salas virtuais, vai ter um determinado canal, como está acontecendo agora no Campeonato Brasileiro, né, que a gente também buscou, num primeiro momento, tentar entender com as assessorias como que poderia ser feito. Até mudou o formato, né, no protocolo que a CBF apresentou. Se eu não estou equivocado, Bagé pode até me corrigir, era um repórter e ia fazer entrevista e representaria toda a imprensa, fazendo questionamentos mandados pela imprensa. E depois acabou virando a sala virtual, né, que ficou mais cômodo. É que, na verdade, o Campeonato Carioca, por exemplo, quando ele começou a acontecer, já teve uma briga ali que serviu meio de exemplo para tudo. Porque a detentora dos direitos lá acabou brigando também com a Federação Estadual do Rio de Janeiro. E, automaticamente, como ela não podia confirmar, garantir a realização de todos os jogos, naturalmente, tiveram que liberar a imprensa no estádio. Então, alguns testes foram acontecendo ali. E a gente, em cima daquilo que o Gui perguntou, o Gui pela intimidade, né? Não, mas é Gui, é que é Gui Pass. E aí, então, em cima do que o Gui perguntou, é justamente isso. Então, a gente, não só na Europa, a gente ia tateando como é que os caras faziam. Por exemplo, no Flamengo funcionava o estilo da Flá TV. No Vasco da Gama, a gente já via que a entrevista era de uma maneira diferente. O Vasco começou com o sistema Zoom, que foi o que nós indicamos tanto para a Grêmio quanto para a Internacional. No Inter tem funcionado, eu confesso, até um pouco melhor. Sim. Porque entra uma sala e você não perde o time da entrevista. Por exemplo, está entrevistando o Gui lá, eu pergunto, ele me responde, daqui a pouco, tu em cima do que ele respondeu, tu já faz uma outra pergunta. E só nessa questão, no Grêmio está se mandando gravado. O governador está no mesmo sistema do Inter. Porque facilita muito, porque aí tu não perde tanto o time, a instantaneidade. No caso do Grêmio, os repórteres mandam áudio. É criado um grupo lá, então todo mundo manda áudio. Aí o cara ficou vindo, deixa eu ver o que perguntou o Tiago. Só que daqui a pouco, dependendo de uma resposta do Renato, o cara disse assim, pô, eu quero dizer para vocês aqui, eu não suporto mais a imprensa do Rio Grande do Sul. E aí entra o cara perguntando, e aí Renato, o que tu achou da camisa nova do Grêmio? Entendeu? Não tem esse time. A gente teve o caso agora da entrevista coletiva do Renato pré-jogo contra o Caxias. Quando ele cita a questão do cavalo paraguaio, se tivesse alguém, já vinha alguém já lotado. Mas assim, que fique claro, não estou fazendo uma reclamação sobre as assessorias, porque é tudo muito novo. É isso aí. Então na verdade a gente está adaptando, a gente copiou algumas coisas do que fazia na Europa, a gente usou como exemplo coisas boas e ruins que tinham acontecido, porque a gente aprende no ruim também. É isso aí. Tu não aprende só com a coisa boa. É isso aí. Às vezes tu aprende muito mais do que tu não deve fazer. Então no Campeonato Carioca a gente usou isso muito como laboratório para tentar afinar. Só que claro, chega uma Comebol, daqui a pouco ela pode exigir que seja nesse estilo que a CBF queria fazer. Vai ter um representante da CBF lá. E aí a gente vai brigar de novo. Brigar no bom sentido. Essa sentença favorável que nós temos contra a CBF, a Comebol já discute ela. Porque a Comebol entende o seguinte. Não, não, mas isso aí vale para a competição organizada pela CBF. Tanto que nós fomos ao Rio de Janeiro e aí praticamente obrigamos o presidente da CBF, Rogério Caboclo, a lançar uma nota oficial porque queria se cobrar direito de transmissão das rádios. Se isso acontecer, esse problema que a gente está tendo de desemprego, ele vai aumentar. Porque a web rádio, a pequena emissora, ela não vai ter como pagar um direito de transmissão. E aí o que nós procuramos? Nós procuramos alguns alicerces políticos. Infelizmente nós não encontramos onde nós imaginávamos encontrar. Então dá para citar aqui, por exemplo, o senador Álvaro Dias do Paraná, foi um cara que pegou a nossa mão e foi junto lá no Rio de Janeiro. Jorge Cajuru do estado de Goiás foi um cara que dá aquele jeito louco dele, mas por quê? Porque são caras que foram radialistas. Sim. Então os caras já passaram por isso. Eles sabem o que causaria. Só que nós tivemos outros tantos aí. Lazia Martins aqui no Rio Grande do Sul foi homem de imprensa. E não foi atrás. Não agarrou na nossa mão. O Cajuru foi dono de rádio. O senador Álvaro Dias também. Mas o que era a nossa busca ali? Era justamente isso. Olha, não pode cobrar direito de transmissão porque senão vai tirar todo mundo do seu trabalho. Então o que a gente mostrou para a Comebol é o seguinte. E aí foi essa busca dos senadores. Tem diferença de chegar com um representante do Senado da República junto com o presidente da CBF? Porque o entendimento da Comebol é esse. Não, mas competições são organizadas pela CBF, isso aí vale. porque a ideia é o seguinte, o rádio ele é tombado como patrimônio cultural brasileiro. Então ele é um direito do povo brasileiro, isso está na Constituição. Então nós nos apegamos nessa situação para provar para os caras o seguinte, beleza, lá no jogo na Argentina pode ser assim, mas no jogo em território brasileiro não. Então no primeiro ponto essa queda de braço está dando certo. Só que, por exemplo, os clubes aqui do Rio Grande do Sul eles têm que jogar fora do Brasil. Então se a Comebol colocar, não vai acontecer esse ano, isso eu posso garantir para vocês. Mas era uma busca que a gente, uma das lutas que a gente estava para tentar convencer. E aí, repito, senadores Álvaro Dias e principalmente Jorge Cajuru foram fundamentais para realmente abraçar uma classe toda e praticamente obrigar o presidente da CBF a dizer que a CBF jamais vai fazer cobrança de... Que a questão da Comebol é muito restritiva, até na questão das imagens para a gente utilizar para você aí de casa que sempre nos acompanha as imagens dos jogos da Libertadores é uma mágica que a gente tem que fazer para conseguir para dar acesso a vocês. Porque tem muito das novas emissoras onde o Bageia trabalha onde estamos aqui também a gente é digital, nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, no Twitter, no site e passar as imagens de jogos de Libertadores da América nas plataformas digitais o algoritmo te bloqueia e derruba mesmo você tendo direito. E tem outro detalhe que eu gostaria de... Tem um negócio que é até pior, o Suzano, em cima disso que o Gui está dizendo. Uma coisa é você filmar o jogo. Não, tu não pode fazer nenhum tipo de filmagem. Então, por exemplo, as emissoras costumam colocar uma câmera no rosto do narrador e no rosto do comentarista. Para o cara que está em casa ver como é o cara narrando. Nem isso pode. Não é não, tu não pode filmar ou fazer a transmissão do jogo, não. Tu não pode filmar nada que seja na área de competição. Para algumas emissoras é ganho, né, Bagê? É botar a live no carão de algumas latinhas ali. Eu tenho uma frase no quadro da casa de um amigo meu que diz assim, nada é em vão se não foi bênção é lição. Que de tudo tu consegue tirar. Eu gosto muito de frases assim, na outra encarnação acho que eu fazia a placa de caminhão. Gosto muito desse negócio de frases. E por que que eu digo isso? Porque a pandemia ela nos levou para uma readaptação. Nós fomos entender melhor os meios digitais todo mundo potencializou de alguma coisa suas redes sociais a maneira de se comunicar e eu acho que é isso é o tempo inteiro se adaptando. Tiago, até para não perder o gancho e a máscara melhorou o visual de muitos. Bata louco! Especialmente no Bagé. E tem gente que nem precisa de máscara que a gente está utilizando já vem kit completo quando nasceu, né? Sim, tem um amigo nosso que foi comprar uma máscara de proteção e pegaram para ele só o elástico. E tem outro detalhe até que eu gostaria de lembrar aqui aos nossos telespectadores sobre essa questão de direitos de transmissão a Libertadores e a Comebol especialmente ela é extremamente rigorosa com quem não tem direitos. Eu me lembro até ano passado em um dos jogos até não vou lembrar aqui de Libertadores também não lembro se é no Beira Rio ou na Arena que eu queria gravar uma passagem em determinado lugar do estádio e o coordenador lá que estava monitorando o trabalho da imprensa na Zona Mista disse não para quem não tem direitos você só pode gravar como se você estivesse aqui no PET onde tem todos os patrocinadores da competição só naquele local em outro que não é detentor de direitos mas tem um ponto assim eu concordo com vocês é muito restritivo só que assim a gente tem que se colocar no outro lado do balcão quando eu fui ao Rio de Janeiro me reuni com o Márcio Moron que é gaúcho aqui de Santa Maria jornalista que é o diretor da Fox e foi um cara que num primeiro momento estava maluco comigo e depois ele começou a entender o que era a demanda que eu precisava mostrar e ele acabou entendendo isso mas ele me disse uma coisa que a gente tem que parar para pensar ele disse Bajé olha só a Fox paga milhões por isso então por que que eu pago milhões para ter isso e vocês que não pagam tem que ter a mesma condição que eu tenho não é justo comigo e ele não está errado nisso não está errado o que eu questionava era o seguinte mas por que ser tão restritivo e aí ele me disse uma coisa que é verdade e a gente viu na prática eu sou de uma época quando eu comecei como repórter que não tinha ainda o microfone sem fio e a gente entrava com o cabo e quando terminava o jogo vou pegar assim por exemplo o Granal o gol do Diego Souza então ficava todo mundo esperando onde é que vai estar o Diego Souza porque era uma corrida tu pegava aquele cabo enrolava na mão e saia correndo quando terminava o jogo tu invadia o gramado para entrevistar o cara do jogo entendeu então todo mundo queria chegar antes a gente entrava sabe derrubava os outros enrolava nas pernas sujava a roupa o Vitão sabe do que eu estou falando que está ali atrás da câmera então era uma outra situação aí o que acabou acontecendo em determinado momento a CBF por exemplo ela começou a vender esses direitos de imagem e aí toda hora que a CBF que pagava pelo direito ela queria enxergar o repórter dela o Gui ela não enxergava porque estava eu o Salzano o Vitão o Thiago e nós não pagávamos direito aí o que fez a CBF ela começou a chamar todo mundo rapaziada vai ter que mudar a maneira vai ter que ser assim e nós não mudamos e eu te trago um relato e sabe por que eu estou dizendo isso? porque quando teve a situação da Fox foi o seguinte a zona mista por exemplo do Beira Rio os jogadores não passam pela área de imprensa eles passam direto para o vestiário então não tem problema nenhum a zona da arena os jogadores vendo estar lá de fora do gramado e passam na frente da imprensa para entrar nos vestiários o que que os nossos colegas faziam? a gente chegava lá só Salzano só quem pode ir é o Gui porque ele é da Fox tu não pode o que acontecia? o Salzano ia lá e entrevistava junto e aí o cara via dois microfones peraí nós não combinamos isso aí não deixa que eu vou dar um jeito disso aí chegava no próximo jogo o Salzano não ia mas e o Thiago e o cara só o Bagé de novo sabe que chegou um tempo os caras oficiaram a Comebol aí a Comebol falou o seguinte para não dar mais problema fecha a zona mista por isso que a zona mista da arena foi fechada e não foi por falta de aviso o tempo inteiro a gente ficava lá não pode cara vamos fazer o seguinte regra é regra entendeu? acho que tu pode conquistar várias coisas mas leito não discute cumpre a gente pode tentar alterar de alguma maneira e isso foi insistentemente repetindo o erro repetindo o erro chegou uma hora os caras não te incomoda mais lá com o pessoal tranca a zona mista trancaram a zona mista aí o que só podia descer depois do jogo depois que o que o Vaguinha lá da Fox o repórter da Fox aqui em Porto Alegre entrevistava todo mundo aí ele é detentor ah tô satisfeito tá agora pode descer todo mundo nós estávamos lá o Grenal da Libertadores agora em março o 0x0 que deu toda aquela confusão no final da partida quando abriu a zona mista após o jogo olha eram 200 repórteres era uma boiada né não quando abriu foi uma migração já tinha Covid fala Tiago naquele dia inclusive se cogitou a possibilidade de não ter público e quem sabe até não ter o Grenal não ter o Grenal mais de 50 mil pessoas mas o Bagé falou anteriormente no conhecimento em mídias digitais e pra você ter o melhor conhecimento você precisa ter uma internet de qualidade e a internet de qualidade você sabe é da Claro navegue no 4.5G da Claro 10 vezes mais rápido aproveite o Claro pós com 20GB de internet eu vou explicar como é que funciona o pacote pra você 8GB pra você navegar como quiser 8GB mais 8GB pra você curtir filmes séries vídeos e ainda você tem 4GB de bônus na portabilidade é muita internet tudo apenas por 119 reais por mês é o meu pacote então contrate sem sair de casa acesse claro.com.br barra pós ou ligue para o telefone 0800 720 1234 0800 720 1234 deixe o sol entrar claro mensagem aí da Claro do Zafari e nós já voltamos aí com o virando jogo aí também mensagem do Fê Comércio com o 4.5G da Claro você navega até 10 vezes mais rápido posta tudo voando aproveita vários apps e ainda fala ilimitado do pré ao pós deixe o sol entrar O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região as mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari é que de uns meses pra cá a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos fazer a melhor torta de maçã do mundo A vida acontece quando você se encontra O Comércio quer trabalhar acesse fecomércio ifemrs.org.br Ô Bagé estão questionando aqui saindo um pouco desse assunto de credenciamento de direitos de transmissão campeonato brasileiro campeonato gaúcho libertadores da América estão querendo a resenha porque o Bagé é conhecido tanto como comentarista da Rádio Bandeirantes como da TV Bandeirantes como um cara que adora uma resenha adora um bate-papo e estão questionando aqui Bagé como é que funciona a degustação de vinho que história é essa da resenha da degustação de vinho o André Luiz Ribeiro Barrato isso Barrato mandou mensagem aqui André é o seguinte eu fiz uma brincadeira eu botei no Instagram até vou usar o copo aqui pra consumar uma taça pra você que quer nos acompanhar olha nunca um convidado teve a moral de ter um copo ao lado foi tudo programado um copo e uma xícara tem até um café olha aí e aí eu fiz uma brincadeira porque teve uma época que eu passei a ser um pouco mais conhecedor de vinho em função de um outro compromisso profissional e eu gosto de vinho até hoje quem não gosta bom quem não bebe não gosta e aí um dia eu estou conversando com um enólogo top o cara sabia tudo de vinho eu disse cara eu tenho uma curiosidade todo mundo falando formal com o cara eu disse pô eu tenho uma curiosidade cara qual é daquele ritual que o cara cheira prova um pouquinho ele disse cara eu vou te explicar sabe o que o cara pensa só que tu tem que pensar mas não pode falar o garçom chega ali e põe só um pouquinho aí o que o cara pensa sem falar cara o que será que ele botou aqui aí o cara tem cheiro de vinho mas tu não diz tu fica só pensando aí você já viram que o cara põe contra a luz já eu faço isso mas não sei por que tem cor de vinho aí o cara faz assim cara ele pega no pezinho da taça pô cara mancha o copo igual vinho aí o vinho faz tem gosto de vinho ele olha de novo é vinho pode ser vinho e cara então na verdade eu eu vou dizer que os enólogos vão matar é uma probagem então eu duvido se você estiver saindo a primeira vez com a esposa num jantar se ela não te conhece bom se a esposa ela já tem que conhecer olha mas é o vinho a pandemia apresentou muitos casais eu passei a falar mais com a minha mulher agora na pandemia mas se tu pega por exemplo isso aqui é um programa sério é pra ser mas vamos lá tu pega por exemplo os cara tá saindo com a namorada e tal depende as vezes os cara levam um cachorro quente mas se o cara vai na possibilidade ter um vinho tu pode fazer essa balaca e tu não sabe nada tu só faz esse espaço entendeu é simples o que será que é isso aqui cheiro de vinho tem cor de vinho cara parece vinho mesmo prova tem gosto de vinho aí tu diz pro cara pode completar e o cara acha assim bah era esse aí mesmo cara vocês já viram alguém dizer pro cara se não põe a rolha de volta que não é esse aqui que eu quero ele vai tomar aquele vinho desculpe os especialistas mas o ritual era esse se minha família tiveres assistindo que deve estar assistindo sempre tem um lá em casa da família que viu uma garrafa de vinho aquele lá a gente vai tomar pesquisa aqui no google tudo sobre o vinho vinho chega na mesa já é um especialista nossa que aroma que não sei o que tem a frutada mas já me convenceu aqui saindo do programa vou tomar um vinho você quer convidar alguém pra jantar pra conhecer um pouco mais vinho de Caxias e agora nessa final do campeonato gaúcho falando em final do campeonato gaúcho domingo quatro horas da tarde tem Grêmio e Caxias na arena não há possibilidade de uma reversão com todo respeito a Caxias o grande trabalho é fazendo o Rafael Lacerda uma equipe bastante organizada bem competitiva a equipe do Caxias não tem margem pra algum tipo de reversão Salsano? não eu também acho o Grêmio pode encomendar o chope pode preparar a festa claro com as devidas com as devidas proporções porque não dá pra exagerar muito agora também em função de toda essa pandemia que a gente tá vivendo mas se o Grêmio venceu lá em Caxias por 2x0 jogou bem a maior parte do tempo aqui também vai ser outra vitória tranquila e o Grêmio com certeza vai conquistar esse tricampeonato gaúcho que não vem há 30 anos mas sabe que uma das questões até depois para o Bagé comentar não sei se pode comentar como é que tá essa situação também mas o Grêmio vai comemorar esse título vindo já tá com uma mão na taça provavelmente leve a taça após uma vitória 2x0 na última quarta-feira vai comemorar até meia-noite um minuto da segunda-feira já tem que pensar em campeonato brasileiro e voltar a essa situação porque pode cair lá pra décimo segundo décimo terceiro na tabela e não tem essa do Renato estar com 50% é satisfatório time como o Grêmio time que gasta igual o Grêmio tem que tá brigando lá em cima e é desde a primeira rodada até o time do Grêmio tem uma dúvida pra esse enfrentamento contra o... dúvida não são dois retornos do técnico Renato Portaluppi que é o caso do Diego Souza e do Pepe os dois trabalharam será que ele vai botar? eu acredito que não tu tem um banco de reserva reduzido eu acho que o Diego Souza é dúvida acho que o Pepe é joga mas o Renato os dois treinaram se treinaram então vão pro jogo se não sentirem nada na véspera é claro porque tem um outro lado também né a gente fala muito da questão de preservação de ah tem que preservar porque tem que focar no campeonato brasileiro mas agora é hora do filé mignon agora é a grande final agora é hora de levantar a taça de aparecer na foto da competição eu... normalmente o jogador não quer sair da decisão mesmo que seja uma decisão de campeonato estadual é que tem problema muscular ele é muito traiçoeiro porque bom o Diego Souza sentiu ficou de fora do jogo em Caxias o Pepe sentiu desconforto apesar de eles terem treinado hoje ainda tem mais uma atividade imagino eu amanhã pela manhã se sentirem dor eu não sei se daqui a pouco eles vão pra campo mas se treinaram mas amanhã é jogo de dama né Susana é formalidade não vai forçar nada e aquela questão na segunda-feira a gente vai colocar o pôster aqui na emissora todas as emissoras vão passar o pôster do título e o Diego Souza e o Pepe querem estar entre os 11 porque daqui 40 anos vão lembrar deles mas aí vai pra foto de abrigo eu não acredito que o Renato possa arriscar com um banco reduzido como é no Campeonato Gaúcho daqui a pouco sente um PP sente eu acredito até que ele possa colocar de repente o Diego Souza no segundo tempo pra ganhar alguns minutos pra voltar depois no Campeonato Brasileiro contra o Esporte mas eu acredito que ele possa botar ele não vai colocar os caras se eles não tiverem condição não não vai forçar o Renato é boleirão não vai forçar a barra o Grêmio então que joga 4 horas da tarde contra a equipe do Caxias aí é a final do Campeonato Estadual tem essa questão envolvendo o Diego Souza e o Pepe e o Internacional joga 5 horas da tarde contra a equipe do Botafogo mas mais do que esse jogo contra o Botafogo o que se fala agora no Internacional é o novo centroavante o Abel Hernandes centroavante uruguaio de 30 anos estava sem contrato assina com o Internacional por uma temporada foi uma alternativa criativa aí do Internacional pensou aí a gente fala tanto que o capa do Internacional o CDD por parte do Grêmio tem que observar o mercado dar soluções criativas essa do Internacional me parece algo criativo não sei qual a opinião de vocês essa situação do Internacional parece só que pela metodologia do Eduardo Cudeu o jogador tem que estar entendendo a característica do jogo dele e olha Libertadores começa daqui 20 dias aqui 17 dias e eu não vejo expectativa alguma para o Hernandes estar pronto para ser titular do Internacional nessa data até lá acho que Marcos Guilherme e Galhardo vão se firmar em titular e não saem mais esse interesse do Inter no Abel Hernandes não é de hoje até porque em 2018 o vice de futebol Roberto Melo ele tentou a contratação do Abel Hernandes só que aí acabou não acertando e aí veio Jonathan Alves que aí a gente viu que não deu não deu certo então o Abel Hernandes é uma contratação que eu entendo criativa do Inter nesse problemaço que tem aí com a ausência do Guerreiro até janeiro de 2021 e não para por aí vem mais atacante aí e eu não descarto o Alexandre Pato ainda o Marcelo Suzano falou em condições e para você ter melhores condições neste momento é lá no ciclo 21 com o professor Leandro Brandão você que está buscando o melhor condicionamento físico aí está com um pouco de receio ainda de voltar a prática esportiva prefere ficar em casa então entre em contato pelo WhatsApp do Leandro Brandão que está aparecendo aqui 99 783 1477 e marque seu agendamento virtual você tem a aula a aula prática pela forma online ou se você se sente mais à vontade você pode ir lá no Centro 21 fazer todas as atividades lá com o professor Leandro Brandão e pedir um telefone aqui 99 783 1477 lá você tem a aula no ciclo no 21 agora Vitor me ajuda aqui por favor que eu vou tentar imitar o craque Rogério Amaral está aproveitando o aniversário da sua respectiva e ele já pediu me avisou que já pediu aqui ó filé do Santo Antônio e esse aqui que o Rogério Amaral gosta esse aí que o Bagé está me devendo depois a moral que eu dei um espetáculo seguindo todas as normas as normas de recomendação feita aí pela Prefeitura de Porto Alegre trabalhando aí no horário do almoço se você tiver a oportunidade de uma passada lá no restaurante Santo Antônio restaurante e churrascaria fazendo um espetáculo né é filé tem entrecô tem a churrascaria também com rodízio vai lá e agora no período da noite você peça o take away você paga e leva lá ou pela teleentrega 32 22 31 30 32 22 31 30 o filé do Santo Antônio mensagem da Claro e do Banrisul e na volta a gente vem para o encerramento do Virando o Jogo com o 4.5G da Claro você navega até 10 vezes mais rápido posta tudo voando aproveita vários apps e ainda fala ilimitado do pré ao pós deixe o sol entrar estamos vivendo um momento diferente de se resguardar e proteger o próximo pensando nos nossos clientes e na comunidade tomamos as medidas necessárias para esse momento conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável no aplicativo Banrisul Digital você gerencia sua conta pessoal e empresarial faz transferências pagamentos e até depósito de cheques tudo com segurança e de onde você estiver Banrisul e você nossa parceria faz a diferença é e agora você peça a sua Banrifest a pulseira de pagamento por aproximação do Banrisul então você vai lá vai fazer o seu exercício vai lá no ciclo 21 praticar o seu exercício não quer levar carteira não quer levar cartão não quer levar nada põe ali a sua pulseirinha vai lá faz o pagamento quando precisa com a Banrifest peça já a sua no app Banrisul digital no menu meus cartões e pague suas compras sem levar o cartão de crédito vista a sua Banrifest está falando Banrisul manda um abraço para o Rodrigo Gussem que é meu amigo e gerente da minha agência ali da Sojipa no Banrisul e é um cara que tem trabalhado mais que na minha conta trabalha mais que joelho de gordo não está fácil nessa pandemia o cara está cobrindo deve ser aumenta o limite trabalhar mais que joelho de gordo os meus joelhos escondilham é que antes era fácil só liberava o crédito lá para pagar um negocinho na praia de Copacabana e por aí vai deixa eu só mandar um abraço para o Martim jornalista uruguai sempre nos acompanhando aqui no Virando Jogo e ele que é uruguai conhece um pouquinho o Abel pelo menos acredito um pouquinho mais que nós também Hernandes é um tiro no pé que o Internacional vai dar não tem nível para jogar no Internacional não tenho dúvida disso jogou muitos anos na Europa mas nunca em time migrante Palermo Rússio de SESCA já tem uma operação de ligamento cruzado no joelho direito em 2012 e uma operação no tendão de Aquiles em 2017 seis meses de recuperação em cada operação na seleção uruguaia nunca foi destaque desde 17 nunca mais foi convocado o Nico Lopes joga muito mais do que ele são jogadores diferentes mas é uma boa lembrança que ele faz o histórico de lesões se vocês procurarem o histórico de lesões essa cirurgia no joelho foi em 2012 ele teve muito muito problema de ruptura de cartilagem é não ruptura de músculo ele teve alguns problemas só que eu só discordo de algumas coisas porque ele foi jogador de Copa do Mundo ele jogou na Copa de 14 aqui no Brasil e cara dizia assim ah não mas ele não foi mais convocado ele não era titular ser titular numa seleção uruguaia que contava com Cavani com Suárez mais atrás ainda até 2011 tinha Forlã sabe eu penso assim o histórico de lesões dele realmente preocupa mas eu penso que ele vai chegar aqui e vai jogar e nós conversamos hoje lá na Bandeirantes com um personal que trabalha com ele e o cara tava dizendo assim esse período que ele tá parado desde março ele trabalhou o tempo inteiro claro que tem diferença do ritmo de jogo mas eu penso que é um jogador que vai ajudar e até o Martins citou a questão de não jogar em grandes clubes da Europa em clubes de ponta e eu vou citar o caso de quem sabe o maior ídolo internacional da Alessandro da Alessandro também nunca foi em clube de ponta na Europa rodou bastante Europa Europa diga-se passagem e veio aqui e se transformou aí num grande atleta então eu tô com o Bagé a minha questão é a parte clínica do Abel Bernan custo-benefício tá pago o quanto ele pode ele pode sentir aí por todos os problemas que ele teve eu acredito que se ele entrar no BID ele já faça a estreia na quarta-feira contra o Palmeiras lá no Allianz Parque em São Paulo acho que não penso que não porque ele tá sem ritmo porque esse treino todo que ele tá fazendo a parte clínica física mas a simulação de situação de jogo sabe isso tu pega com treino tu pega com campo reduzido mas nem pro segundo tempo não mas é só tu pegar olha a maneira que o Eduardo detratou o Yuri Alberto ele não botou pra jogar aliás que zica do Inter o Yuri Alberto seis semanas fora o Peglow aí acabou testando positivo pro coronavírus o Pote que era machucado o Inter não tem atacante reserva o que viajou pro Rio de Janeiro apenas os que vão jogar os que vão iniciar a partida o Marcos Guilherme e também o Thiago Galhardo até o Inter tinha alguns garotos da básica poderia botar o Matheus Monteiro por exemplo mas resolveu ir com o que tem e jogando ali mais a frente a única alternativa que me parece é o Sarrafiore porque daí o Prachedes é um pouco mais de composição de meio campo o Nonato também composição de meio campo ou ele vai botar o do Alessandro ou pode botar o do Alessandro o Renato colocou o Thiago Neves que não é segundo atacante não, não é não é ele até tentou no começo o Thiago Neves colocar o do Alessandro é fácil na arrancada o que? depois que coloca o Thiago Neves pra jogar no ataque pra colocar o do Alessandro é fácil é, mas o Renato acho que tá tentando usar o Thiago Neves da maneira que de alguma maneira o Filipão e principalmente o Roger começaram a utilizar o Douglas porque quando o Renato chega aqui em 2016 pisando na área só que daí tu tinha por trás um Lua que o Grêmio até tem um Jean-Pierre só que o conjunto do Grêmio é diferente do Inter então penso que não dá ainda pra fazer essa comparação é, é uma comparação que eu também concordo com o Bagé agora preste atenção aqui no recado do Sesc o novo serviço do Sesc pra você manter a boa forma sem sair de casa Academia Online Sesc salas virtuais e aulas ao vivo com os educadores físicos do Sesc mais de 200 aulas por mês por um preço especial 19,90 eu vou repetir 19,90 ou 53 reais pelo plano trimestral treinos de 30 minutos cada de ginástica ritmos pilates solo alongamento funcional e muito mais quer mais detalhes? acesse sesc ifem rs ponto com ponto br barra esporte barra academia ifem online e garanta a sua vaga lá no projeto do Sesc Bagé eu gostaria da tua visão sobre o Flamengo e a parte do treinador estrangeiro o Flamengo deu com os pés na água com esse treinador o Domenech cara eu acredito que não eu penso um pouco o contrário primeiro o Domi como é chamado que era o Mister e agora o Domi ele foi auxiliar do Guardiola em grandes clubes o Guardiola só trabalha em grandes clubes esse cara trabalhou só com atleta de alto rendimento ele não pode ser o Pangareca eu vi uma entrevista do Rafinha que inclusive já saiu do Flamengo quando ele foi anunciado o Rafinha dizia cara na Europa a visão do auxiliar é diferente da do Brasil aqui por exemplo uma vez o Julinho Camargo dava o treino do Inter a gente dizia que não era o Falcão que era o Julinho o Renato botava ali o Gabeira pra dar o treino a gente dizia que o Renato não sabia nada na Europa isso é normal quem dava os treinos do bairro de Munique por exemplo do Rafinha era o Domi o Guardiola só fazia os ajustes conversava com a boleirada a responsabilidade era dele mas o trabalho de campo era todo o Domi então esse cara não pode ele trabalhou com grandes jogadores eu penso que tem um aspecto motivacional aí que foi embora junto com o Jesus que inclusive hoje já tava reclamando lá que não deram pra ele o que ele pediu já no Benfica de jogadores faltando três semanas pra Champions ele é tipo o boleirão ele abraçou todo mundo e o Domi pelo que a gente acompanha ele não é o boleirão o boleirão era o Guardiola ele era o trabalhador e aí os caras estavam acostumados com o carinho do Mister e chega um cara botando eles pra trabalhar a cara do Gabigol no primeiro jogo quando ele botou o Gabigol no banco no segundo tempo eu assisti todo o Flamengo e Botafogo no último domingo no Maracanã claro que o Flamengo ele tá atravessando uma crise técnica a gente sabe de todo o potencial desse time mas eu percebi e não sei se vocês concordam Thiago, Bagé e também Guilherme uma queda física no time jogadores assim que a gente via que passavam de arrasto pela zaga tanto o Bruno Henrique o Gabigol eles simplesmente os zagueiros do Botafogo eles passaram por cima marcando forte e o Flamengo não conseguia criar mas quem é que tá fazendo isso eu fiz hoje uma entrevista ainda com o Filipão e perguntei pra ele o que ele considera desse impacto todo dessa parada ele disse cara, vocês acham ruim agora? espera não vai melhorar tão cedo porque isso vai ser é um efeito cascata de praticamente todos os outros clubes esse cara de alto rendimento que tá acostumado naquele tempo inteiro tu faz uma pré-temporada quando tu pensa que vai começar a engrenar a soltar a perna chega a pandemia e a primeira parada da pandemia ela foi pior do que ao longo nós fomos nos adaptando a primeira parada os jogadores não sabiam nem o que fazer os caras estavam treinando em casa tinha cara fazendo exercício com o filho então é um pouco mais complicado até que esse cara voltasse e aí primeiro fazia só um trabalho físico pra depois trabalho com bola acho que todo mundo vai sentir isso o pessoal tá sentindo bastante pegando aqui algumas participações do pessoal interagindo conosco aqui o Lourenço Curtos aqui diz vamos Bagé gostando aqui da participação do Alex Bagé no nosso virando jogo dessa sexta-feira o Rafael Silveira diz Grêmio Caxias é domingo não amanhã amanhã Botafogo e Inter a gente falou se eu errei peço perdão aí o amigo Fábio Santos vamos meter o Caxias sem estresse com os fraldinhas ganhamos este campeonato gaúcho o pessoal interagindo aqui o Lourenço Curtos sugere um atacante jamaicano que tá sem clube traz o Bolt atacante jamaicano traz o Bolt ele tentou os caras foram atacando fazem uma fumaceira ali vindo da jamaica corre vai rapaz o pessoal aqui participando e eu tava até observando falando em redes sociais aqui e falou em Bolt em jogador aqui eu tava acompanhando o Ronaldinho vai lançar um filme agora né ele lançou o teaser no Twitter ali chegou a ver o lançamento e tem história pra isso né tem sabe que se o Ronaldinho fosse argentino ele seria adorado o brasileiro tem essa diferença o Maradona fez um monte de bobagem tem uma igreja em Buenos Aires eu pude conhecer em 2011 acompanhando a Copa América lá igreja maradoniana os caras se batizam fazendo um gol de mão aquele que ele fez contra a Inglaterra em 86 aí o Ronaldo fenômeno quanto o que os caras falam ah o Ronaldo saiu com travesti ah o o Ronaldinho o Ronaldinho agora tava preso no Paraguai cara eu quero analisar o problema pessoal deles e eles que resolvam pra mim são dois o Ronaldinho é o melhor jogador disparado nascido de todos os tempos aqui no Grand Sul e eu tá falando aqui um cara que é torcedor do Grêmio toda vez que fala isso torcedor do Grêmio enlouquece cara ele foi duas vezes o melhor do mundo ah mas ele jogou só três temporadas sim mas três temporadas ele foi disparado o melhor do mundo cara se o Ronaldinho tivesse nessa época de Messi talvez o Messi o Messi foi um filho do Ronaldinho o Ronaldo pegou ele pela mão só que aqui a gente hipervaloriza os problemas cara e tem outra né Bajé aqui no Brasil o Pelé não é unanimidade sim os caras falam do Pelé porque ele não assumiu a filha os caras se preocupam com a questão do pessoal do jogador envolvimento do filho dele cara é exatamente mas a gente tem uma curiosidade né o Bajé citou bem a questão do Maradona né e as imperfeições que o Maradona tem na sua vida mas o Messi que é um cara vamos dizer assim regrado que não causa incomodação ficar na dele assim ele não é tão adorado quanto o Maradona mas eu acho que é a relação que ele tem com a Espanha é que a raiz do Messi ela o Messi tem toda a formação dele no Barcelona e outra o Messi não ganhou com a Argentina também tem isso a gente não para para pensar a Argentina o último título foi em 93 alguns de vocês talvez nem fossem nascido 93 o último título do Argentina no campeonato de Copa América e a gente tem muita relação de seleção brasileira os jogadores jogam muito na Europa e não há situação vamos dizer quando o Everton Cebolinha estava jogando pelo Grêmio e pela seleção brasileira ia lá para o Rio de Janeiro fazer um amistoso torcida do Flamengo vaiava assim mesma coisa torcida do Grêmio do Internacional vai ao Gabigol não tem idolatria por conta do clubismo também de um jogador brasileiro e isso vai agora geração em geração e não volta mais Pajé obrigado pela tua presença aqui no Virando Jogo e por todo o trabalho que você vem fazendo na Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos valeu eu que agradeço vou com o mandato até o final do ano que vem já prometi quando chegou o final do ano que vem eu vou lagar a chave lá só estou brincando preciso pintar a barba de novo vocês querem que eu te levo para jantar? pode fazer um vamos fazer o ritual do vinho então valeu obrigado Marcel Salsano obrigado aqui pela participação muito obrigado pelo convite espero voltar mais vezes e foi um prazer até a próxima valeu Gui obrigado 13 horas depois acho que eu vou para casa Tiaguinho presidente obrigado agora presidente só para dar tchau valeu Gui abraço obrigado a você que acompanha aqui o Virando Jogo daqui a pouco vem chegando o Cadu Oliveira com dois toques e você segue ligado na RDC TV Virando Jogo oferecimento BanriSul BanriFest peça já a sua direto no app BanriSul Digital e claro deixe o sol entrar claro PerdiSul 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 Obrigado.